E vamos falar agora sobre o Supremo Tribunal Federal. Finalmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu um indicativo de que deve votar nos próximos dias a proposta de emenda constitucional que trata da limitação das decisões individuais do Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre o tema, eu estou aqui com o autor da PEC, o senador Orevisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, o senhor me ouve? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Senador, eu vou lhe fazer uma pergunta de uma forma muito leve porque esse é um assunto que até algumas semanas atrás quem acompanha muito o Congresso imaginava que era um assunto distante que o presidente Rodrigo Pacheco nunca teria coragem de tocar nesse vespeiro. Mas parece que esse dia chegou. Surpreende um pouco a decisão do Rodrigo Pacheco de finalmente colocar em pauta um assunto que afeta o Supremo Tribunal Federal de finalmente o Senado ter uma reação em relação a eventuais abusos da Suprema Corte, senador? Não, não surpreende, porque nós estamos discutindo esse assunto há muito tempo. Há muito tempo mesmo. A PEC é de 2021. Ela foi protocolada novamente. Então, muito do que aconteceu nos últimos momentos políticos que o Brasil viveu mostraram mais do que nunca a necessidade de se regulamentar as decisões monocráticas dos ministros no Supremo Tribunal Federal. E é o papel do Congresso Nacional fazer isso. O Congresso Nacional é o único dos três poderes que são a base da democracia que pode alterar a Constituição, que pode fazer leis. É legítimo que ele faça isso e nós estamos fazendo o nosso papel. Eduardo, só para a gente entender um pouquinho, para quem não está muito para quem não está muito por dentro desse assunto, se você puder explicar para a gente rapidamente qual é o teu da sua PEC e como ela pode impactar no trabalho do Supremo Tribunal Federal? Então, deixa eu te... Antes de fazer uma explicação para eliminar-se, quero dizer bem claro o seguinte, eu sou um democrata, a maioria de nós todos somos democratas, amamos a democracia. E a democracia só existe porque existe um sistema de freios e contrapesos que limita o poder de cada um dos poderes da democracia. Quem são os poderes que compõem a democracia? É o executivo, vale dizer, o presidente da República, o legislativo, vale dizer, todos os senadores e deputados, e o poder jurídico, o poder de aplicar as leis, que é representado normalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Esses poderes devem conviver de maneira harmônica, harmônica, um não deve passar por cima do outro. e cada um tem um papel muito claro a definir, a fazer, a cumprir. Como ninguém, nem o executivo, nem o judiciário, nem o legislativo, tem todo o poder, me desculpe, tem todo o poder, é por isso que você tem democracia. Quando um desses poderes tem todo o poder na mão, você não tem mais democracia, aí vira ditadura. O que acontece hoje? Hoje você tem 503 deputados, 81 senadores votam a lei. O presidente da República homologa essa lei. O Supremo Tribunal Federal tem o poder, está na Constituição, de dizer que essa lei é inconstitucional. Me desculpe, eu vou ter que tossir novamente, que horror. Sem problema, senador. O senhor quer tomar uma aguinha para dar uma melhorada na garganta? Não tem problema absolutamente nenhum, senador. Eu sei que o senhor deve estar com um copinho de água do lado. Se o senhor quiser, fica à vontade. Depois você, por favor, edita e corta as minhas fósseis. Então, o que acontece? Como eu estava te dizendo, 513 deputados, 81 senadores e o presidente da República fazem uma lei. Está na Constituição. O Supremo pode dizer que essa lei é inconstitucional e ela deixa de valer. Mas o Supremo tem que fazer isso pelo colegiado. O problema é que, quando o Supremo faz isso, numa decisão individual de apenas um ministro, uma decisão monocrática, aí a coisa desequilibra, aí fica tudo muito feio. Olha, como é que pode um único homem mandar mais do que 503 deputados, 81 senadores e um presidente da República? Não pode. É muita concentração de poder. Então, no fundo, o que a Nepec está dizendo? Tudo bem, vocês podem dizer que a lei é inconstitucional. Vocês podem, sim, suspender o efeito da lei. Mas, por favor, façam isso pelo colegiado. Os 11 ministros, e não um só. Vou explicar isso também com relação aos prazos. Todo ministro do Supremo, num processo, tem direito a pedir vistas de um processo e pode ficar com esse processo, para analisar, suspender o julgamento. Ele analisa e volta. Só que, hoje, eles ficam, por tempo, indeterminado. Às vezes, pedir vistas já é a solução do processo. Ele fica três anos, quatro anos, cinco anos e não devolve o processo. E a justiça não se faz. Então, isso é outra aberração que está acontecendo no nosso poder judiciário. Nós vamos corrigir isso. Não é só no Supremo, no STJ também, em outros tribunais colegiados, também acontecem essas coisas. Então, nós estamos corrigindo o judiciário inteiro. Então, não é só para o Supremo essa medida. É também para o Supremo. Deixa-me ainda dar uma explicação mais clara. Nós já tivemos, no tempo do regime militar, não sei se você se lembra disso, que o poder executivo, a presidência da República, era uma junta lá de três generais. É interessante a gente pensar nisso como uma hipótese. Imagine um país onde o poder executivo não é composto de um presidente da República, mas de um conselho, de três ou quatro. Imagine que cada um desses presidentes, entre aspas, resolvesse decidir sozinho. Um ia mandar o Brasil ir para o norte, outro ia mandar o Brasil ir para o sul, outro ia mandar o Brasil ir para o leste, outro para o oeste, e o Brasil acabaria perdido. No sistema judiciário, é a mesma coisa. Nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal, mas um só. Nós não podemos ter onze Supremos Tribunais Federais. Onze ministros, cada um falando uma coisa. Isso acaba com a segurança jurídica. Os advogados hoje, espertamente, tentam fazer com que as suas petições caiam para um determinado ministro do Supremo, porque já sabem como ele decide. Então, você já tem jurisprudência hoje por ministro. Você não tem uma jurisprudência do Supremo, você tem uma jurisprudência do ministro tal, do ministro tal. Isso precisa acabar. Os nossos poderes estão desbalanceados. O nosso poder judiciário está desequilibrado. Olha, eu vou te dar um exemplo prático, didático. Eu podia te dar dezenas de exemplos. Mas eu vou dar um só, até por economia de tempo aqui. Você se lembra das leis das estatais? Sim. As leis das estatais estavam vigorando há uns seis anos ou mais. Foi uma lei importantíssima, aprovada por todo o Congresso Nacional, foi festejada no Brasil inteiro, e estava vigindo. O que dizia essa lei? Proibia o presidente da República, proibia o presidente da República, de indicar para as estatais, políticos, dirigentes partidários, gente que não entendia nada do assunto e que ia lá ser diretor. Isso foi o que deu origem à corrupção, que deu origem ao Mensalão, que deu origem a tantos escândalos. Muito bem. Essa lei foi uma medida saneadora, melhorou o Brasil, melhoraram as estatais. O que o ministro Lewandowski, um mês antes de aposentar, 30 dias antes da aposentadoria, obviamente que é pedido do executivo, do Lula ou de alguém do governo Lula, ele deu uma decisão monocrática, decisão só dele, só dele, e eliminar, ou seja, provisória, ele suspendeu a lei das estatais. A lei das estatais hoje não estava lendo mais no Brasil. Qual foi a consequência disso? Abriu-se mais de 500 cargos em estatais para as mais absurdas nomeações. E agora, recentemente, você viu acompanhando isso, a diretoria da Petrobras alterando os seus estatutos para permitir a entrada na sua alta direção de políticos, de dirigentes partidários. Isso mostra claramente como essas medidas monocráticas e liminares são nocivas ao país. Eu duvido muito que, se essa decisão fosse tomada pelo colegiado, pelos 11 ministros, jamais teriam suspendido a lei das estatais. Jamais. Então, essas decisões monocráticas são usadas para fazer política. Isso pode dizer o mínimo, não é? Nós temos esse rei, Tem um detalhe, né, senador? Desculpa, só eu lhe cortar. Desculpa, porque também tem um detalhe sobre essa questão, esse episódio é tão simbólico que o ministro Lewandowski suspendeu a lei das estatais. O caso foi levado para o plenário virtual. Houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e, até agora, o Toffoli está pensando no que fazer. E o que o Toffoli fez? Pediu vistas. O que a minha PEC quer fazer? Regulamentar o pedido de vista também. Quer regulamentar as duas coisas que estão sendo usadas agora, que é regulamentar as decisões monocráticas e que é regulamentar os pedidos de vista, não é? Dar um prazo para a lista, seis meses, em situações excepcionais, prorrogáveis por mais de 90 dias. Então, é isso que a PEC faz. A PEC proíbe essas decisões monocráticas. Em caso de plantão, elas podem ser dadas, mas elas obrigatoriamente entram na pauta do golejado e tem que ser julgadas assim que o tribunal volte a se reunir. Então, é uma medida saneadora do nosso judiciário. Ela faz bem ao Supremo. Ela vai melhorar a imagem do Supremo. Ela não é contra o Supremo, como alguns estão falando. Muito pelo contrário. Ela é a favor do Supremo. O Supremo vai deixar de receber as críticas que recebe hoje e vai ser um órgão muito mais respeitado e querido pela população brasileira. Senador, o senhor, como líder do Podemos, obviamente deve estar... Já está conversando aí com seus colegas parlamentares, né? Para sentir mais ou menos o clima e para ter uma noção ali sobre o apoio a essa PEC, caso, de fato, ela vá para a plenária. É bom lembrar como se trata de uma PEC, né? Então, ela precisa ser aprovada em duas votações, cada uma com 49 votos no Senado. Qual é a temperatura que o senhor tem hoje? Conversando com seus colegas, ela teria condições de passar pelo plenário? Ela tem esse apoio parlamentar, senador? Veja, como se trata de uma PEC e como no Congresso nós não temos decisões monocráticas, você já pensou no Congresso se cada deputado e cada senador pudesse fazer uma lei sozinho? Que bagunça seria, não é? O órgão colegiado tem que decidir colegialmente. É o caso do Supremo. Não pode cada um ser um Supremo. Bom, mas a minha previsão é boa. Eu tenho contato com muitos colegas. Eu preciso ter 49 votos. É uma maioria qualificada. É mudança na Constituição. Não basta maioria simples. Tem que ser 49 votos. Eu espero, finalmente, obter esses 49 votos. Com todos que eu falo, eu tenho uma impressão muito boa. Mas surpresas sempre podem acontecer. Vamos esperar o dia da votação, não é? É porque, como eu falei no início do programa, existe uma cultura no Senado como um todo. Isso aqui eu estou falando por experiência, já tenho 10 anos de cobertura política em Brasília, então eu sei muito bem como é que as coisas acontecem. No Senado é, de certa forma, um tabu você mexer com a dinâmica do poder, principalmente quando se trata de Supremo Tribunal Federal. Tanto é que é por isso que vários pedidos de impeachment de ministro param ali na gaveta do presidente do Senado. Então, assim, há um certo tabu dentro do Senado de se mexer com esse funcionamento por receio, enfim, de uma eventual retaliação dos ministros do Supremo em relação ao trabalho do Senado. Mas, de novo, é uma atitude inédita, né? Pelo menos é a primeira vez que eu vejo, posso realmente estar me enganado, mas é a primeira vez que o Senado dá uma resposta para você tentar rearranjar esse equilíbrio institucional. É como se eu falasse, não é, senador? Quer dizer, não é uma reação contra o Supremo, não é uma PEC revanchista, mas é uma PEC que aí tenta equilibrar de novo, né? Ali, aquele tripé de um poder fiscalizando o outro e um poder sendo um contrapeso do outro poder, né? Excesso de poder cria, de fato, um desequilíbrio institucional. Não é isso, senador? É isso mesmo. Você está coberto de razão. Olha, deixa eu te dizer o seguinte. Só pode ter medo de votar esse assunto quem, de alguma forma, tenha algum processo lá no Supremo. A imensa maioria dos senadores não tem processo algum. Eu nunca tive o processo de forma alguma. Não tem por que ter medo de Supremo. Não tem por que ter medo de retaliação. Aliás, ter medo do Supremo significa você achar que o Supremo não é justo, que o Supremo não vai julgar de acordo com a lei, vai julgar de acordo com as amizades. Isso de você ter medo do Supremo é um insulto ao Supremo. Quem tem medo do Supremo, imagina que o Supremo trabalha para os amigos e para os inimigos. Óbvio que a justiça não é feita assim. Óbvio que os ministros do Supremo têm que decidir com imparcialidade e têm que se declarar suspeito se tiver grau de parentesco ou de muita amizade com quem estiver sendo julgado. Então, eu acho que esse medo do Supremo não faz nenhum sentido. A não ser que você esteja lá pendurado com dez processos e imagine que eles vão te julgar de acordo com a amizade que você tem com eles. Mas isso é uma tristeza. Isso é de uma boa luz. Isso é sem tamanho. Eu imagino que nenhum senador pense assim. Tá certo. Senador Oriovisto, muito obrigado pela sua participação aqui no Meio de Brasília por esclarecer esse assunto, que é um assunto de impacto da população. Então, o cidadão tem interesse nesse assunto porque é um assunto que vai afetar diretamente o nosso cotidiano. Senador, se o senhor quiser fazer um último esclarecimento, uma última intervenção, o espaço é todo seu. Eu quero agradecer muito esse momento aqui com vocês. Já fazem anos que eu luto por essa proposta. acho que ela será um grande avanço para as instituições democráticas no nosso país e acho que nós teremos um sistema judiciário melhor se essa PEC for aprovada no Senado e depois for aprovada na Câmara, que ela ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. Quem está nos ouvindo, que gosta de política e que acompanha, se puder conversar com deputados e com senadores, no sentido de que ajudem a aprovar a PEC, seria de extrema utilidade. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês.